Cadillac SRX4 3.6 Dobro exausto 29 mil milhas Olha só a cor do banco, cara Coro muito bonito Olha só, tem uma entrada aqui de trás Cara, que bacana, cara Carro de luxo, cara Muito bonito mesmo E pra que serve essa entradinha aqui, vamos lá Porta abertomática Bacana, né Poder reserva lá embaixo Aqui você pode colocar algumas coisas longas Entra lá dentro Você vai jogar Golf, o que seja O que é legal, você aperte esse botão aqui Baixa sozinho Carro de luxo Vamos ver aqui dentro Onde o capô dele Me admiro com o tamanho do motorzinho que esse carro tem, cara É V6, VVT, Direct Injection Olha o 530 O tamanho do motor dele, cara Né A bateria dele Olha aí O carro tá em cima, cara 2013 Bem poucas milhas, viu Só 29 mil Aqui tem a memória dos bancos também Olha que banco bonito, cara Eu acho que esse banco esquenta Isso, se não estou enganado Olha só isso aqui Como que é Você pode aumentar pra lá Esse tipo de coisa É difícil de ver, cara Você viu Atenção no detalhe que os caras colocam Os carros Olha só, cara Costurinha Um bonito couro Vamos ver aqui dentro Parece uma nave, cara Olha aí Nem liguei o carro ainda, cara Uau Aí você aperta o botão aqui Pisa no freio primeiro Coro aqui em cima também Bolsa de ar Muito legal, cara Uau Olha o tamanho do sunroof Incrível, cara Incrível, cara O que que esse botão aqui Pra levantar? Conexão aqui dentro aqui Você pode colocar o USB Drive ali Carro bacana, cara Tem mapa Também Ó Você vai pra trás Tem a linha Vai te dizendo Entendeu? A linha te diz Onde você vai acabar Se você continuar Nessa trajetória E agora eu tô indo pra frente A câmera tá ligada ainda Ah, ok Vamos ver Estamos na linha 12 Só o conforto desse carro Cara do céu É muito confortável, cara Linha que é essa aqui Linha 13 Que força, cara O carro tá bom demais, cara Vocês que gostam de carro de luxo Olha aí Cadillac Um carro desse aqui Um carro desse aqui Bem cuidado, cara Se vai 200 Pelo menos 200 mil milhas Nele Talvez até mais, cara Olha o sintético Como sempre eu falo Se vai até 300 400 mil mil Tranquilo, cara Aperta o botão Desligar ele Muito bonito, cara Olha só Estilo, cara Contraste da cor dos bancos Com o preto Do carro Você viu Detalhe, cara Essa coisa é muito bonita Então é isso aí, pessoal Dá um positivo Se estão gostando dos vídeos aí Falou? Se inscreva no canal E pode compartilhar os vídeos também Falou? Fica com Deus todo mundo A gente se vê na próxima Tchau, tchau